Estimados, como estão? Tudo bem? Olhem, passei por aqui só para vos dar aqui uma notícia em primeira mão, porque para mim é muito importante e penso que pode ajudar também aí para que percebam efetivamente o que é que nós temos aqui na mão. Eu na sexta-feira passada fiz umas análises e hoje tive consulta com um médico-oncologista. Portanto, fui saber os resultados de 3 em 3 meses quando eu faço estes exames. Incrível, é inacreditável. O médico ficou surpreendidíssimo porque desde 2020, quando eu tive o meu primeiro cancro no intestino, é a primeira vez que os meus valores tumorais estão normais. Isto nunca tinha acontecido. Portanto, isto é efetivamente porque eu estou a usar o X39 há 2 meses, não há dúvidas. Tinha um problemazito ali no fígado, segundo as análises anteriores, solucionado, está top. Então, o que ele disse foi efetivamente que eu tive neste período algo incrível. Disse que tive uma recuperação incrível e disse que eu realmente estava-me a tratar muito bem. Eu ainda não lhe disse o que é que estava a usar, porque eu vou fazer agora dois taques no próximo sábado, dia 21, ao tórax e ao abdómen. Portanto, e só depois desse resultado é que eu lhe vou transmitir aquilo que estou a fazer. Eu estou naturalmente super radiante. Aliás, eu sabia que isto ia acontecer, quase tinha a certeza disso, porque eu sei como é que me sinto, sei como me senti e como me sinto. Portanto, é incrível. É uma notícia espetacular para mim e para vocês, dar-vos a perceber que realmente nós temos nas mãos ouro e que temos que partilhar isto com toda a gente. Ok? Grande abraço a todos e até breve. E aí Obrigado.